O ambiente da equipa está como sempre esteve. Demos-nos sempre super bem, continuamos a dar bem. No pouco tempo que tivemos, conseguimos treinar os mapas que queríamos. Portanto, está a correr tudo muito bem. Na temporada passada, inscrevi-me todas as jogadas em Z5. Depois, pronto, levei boot. Deu para jogar duas jornadas, para dar duas vitórias à equipa. E pronto, cumpri o meu papel. Estou à espera que seja um jogo competitivo, mas há duas pessoas naquela equipa que passam muito fracas a jogar em climas de lano, o que nós vamos aproveitar 100%. E o 2-0 com o RLZ disse que me ia dar, vai levá-los de volta. Para além desses, deixa-me pensar. Talvez o meu puto nobe. Vou gostar de jogar contra eles, se tiver a possibilidade. E vou gostar de jogar contra o Lucky Man. Uma equipa que vai surpreender, sem dúvida a minha, porque vamos passar para os playoffs. Um jogador que vai surpreender, para ser sincero, o Nixon. É um jogador que nunca jogou em lano, vai jogar e vai partir tudo.